Se sou tinta Se sou tinta E és o luar Sou a voz do coração Numa carta aberta ao mundo Sou um espelho de emoção Do teu olhar profundo Sou um todo no instante Corpo dado em jeito amante Sou o tempo que não passa Quando a saudade me abraça Veja o mar, o vento e a lua Sol, sol, a ilha, a perua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja o mar, o vento e a lua Sol, sol, a ilha, a perua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Se sou tinta, tu és terra Se sou chuvas, água, arão Se sou sal, és bancareia Se sou mar, és maré cheia Se sou sal, és bobeira Se sou estrelas, tem que cantar Se sou noites, luz para ela Se sou um dia, sou lua Veja o mar, o vento e a lua Sol, sol, a ilha, a perua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja o mar, o vento e a lua Sol, sol, a ilha, a perua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja o mar, o vento e a lua Sol, sol, a ilha, a perua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Serás meu e eu serei tua Serás meu e eu serei tua I am toda a si Obrigado!